Olá, mas aqui trazendo mais um vídeo para o canal Infotech. Hoje eu vou mostrar para vocês como baixar e instalar o GeForce Experience, que é um programa para você capturar e compartilhar vídeos, fazer gravações de tela e transmissões de vídeo, e também vocês podem estar mantendo os seus drives atualizados e otimizados segundo as configurações dos seus games. O GeForce Experience te permite fazer isso tudo. O bom desse programa também é que dá para você medir o FPS da sua jogatina, de todos os seus jogos, beleza? Então vamos fazer o download. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link de download direto para vocês fazerem o download do GeForce Experience. Vou clicar aqui em Faça o Download agora e vou aguardar fazer o download aqui no meu computador. Pessoal, o meu já fez o download, eu vou clicar aqui no programa, vai estar abrindo o GeForce Experience Instalação. Lembrando que só funciona, pessoal, para quem tem placa de vídeo da NVIDIA. Se você quiser saber qual é a sua placa de vídeo, vocês vão vir aqui na barra de tarefas, clica com o botão direito e vamos em Configurações da Barra de Tarefas e vamos em Gerenciador de Tarefas. Aí, pessoal, vocês vão vir em Desempenho e vocês vão vir até GP1-1. E aqui mostra qual é a sua placa de vídeo, no meu caso a GTX 1650, que é compatível com o programa da NVIDIA, óbvio. Então, aqui para poder instalar, clica em Concordar e Instalar, aguarda a instalação. Pronto, já foi feita a instalação aqui no meu computador. Aqui está pedindo para você estar fazendo o login ou criar uma conta. Se você não tiver um e-mail, uma senha, uma conta criada na NVIDIA, você pode estar clicando em Criar uma Conta. Mas no meu caso, eu já faço o login automaticamente com a minha conta do Google. Então, eu clico aqui em Fazer Login com o Google, aí já abre meu navegador padrão e aí diz que meu login foi concluído. Então, eu vou estar fechando meu navegador e aqui o login já foi feito automaticamente. Aqui diz que para proteger a minha segurança de conta, eles enviam um e-mail para o meu e-mail para verificar a identidade. Então, eu vou lá no meu e-mail, vou vir aqui no meu e-mail, aqui diz, atentique seu endereço de e-mail. Vou dar um clique e vou clicar em Verificar o endereço de e-mail. O e-mail foi autenticado, então eu vou estar fechando aqui novamente meu navegador. Bom, aqui eu posso estar clicando em Agora não. Beleza, pessoal? O programa, ele já foi instalado corretamente. Eu vou clicar aqui em Pular e é isso. O jogo, ele já foi instalado. Nos próximos vídeos, eu vou estar ensinando a vocês a como atualizar seus drives da NVIDIA e também como fazer a medição de FPS nos seus jogos com esse programa da GeForce Experience. Beleza? Se você não quiser perder, se inscreva aqui no nosso canal que em breve eu vou postar esses conteúdos. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho